O Festival de Tremor voltou a realizar-se em São Miguel, entre Ponta Delgada, Ribeira Grande e Rabo de Peixe, com propostas musicais performativas e plásticas tão diversas quanto os locais em que se realizaram. Em trackings como este, é o dívalo o contraste entre a natureza e o programa do festival. Mas há também caminhadas que contam com paisagens sonoras mais integradas na floresta. O tremor prima também pela união entre músicos de várias partes do mundo e os músicos locais, sejam profissionais ou amadores. A Associação Vida Açores promoveu uma refeição comunitária também em rabo de peixe, com mimenta que incluiu bife de atum, sopa de carne, chicharros fritos com molho de vilão, feijão assado e caçoi-la. Além de providenciar um rendimento complementar a quem cozinha, a refeição comunitária contribui para o trabalho que a Associação realiza com crianças e jovens do primeiro ciclo, num programa de desenvolvimento de competências pessoais e emocionais através do yoga. Um dos pontos altos do festival, 610 metros acima do nível do mar, deu-se com o concerto de Cobra Fuma. Entre outros locais, o tremor passou ainda pelo Parque Urbano de Ponta Delgada, com o Fado Bicha, pelo Solar da Graça, com o Avalanche Caito, ou pelas Portas do Mar, com o Dame Ária, e outras propostas de eletrónica que foram do Kuduro ao Bail Funk e que terão contribuído para mais uma edição lotada do festival.